E neste vídeo eu venho contar pra vocês quais serão as decorações que estarão aí fora de moda, que não estarão mais em alta neste ano de 2023. Se você quer saber quais são essas decorações, aproveita se ainda não é inscrita ou inscrito nesse canal e já se inscreve. Também aproveita pra já deixar o seu like pra não esquecer no final do vídeo. E também acionar aqui o sininho de notificação pra continuar por dentro de todos os conteúdos que eu trago toda semana aqui no canal pra vocês. Então, sem mais blá blá blá, bora lá pro vídeo. Algumas decorações, com o passar do tempo, acabam caindo no desuso, caindo no gosto popular. E como consequência disso, muitas delas acabam até saindo do mercado. Ou sendo substituídas por outras opções, opções melhores e também mais funcionais para o ambiente. Então é sobre essas decorações que eu venho falar nesse vídeo com vocês. E lembrando que tudo que eu trago aqui pra vocês são ideias e referências pra poder ajudar a vocês, deixar aí o ambiente de vocês mais lindo ainda, mais elegante. E por dentro também de tudo que realmente tá em alta aí no mercado. Lembrando, gente, que esse vídeo não é uma regra. Então dentro da casa de vocês, vocês têm ali realmente o que faz sentido pra vocês, o que é mais funcional, o que realmente vocês mais se identificam, tá? Então não é uma regra e sim pra ajudar vocês aí com a decoração. E a primeira decoração, que já não está mais em alta, são as sancas de gesso. As sancas de gesso estiveram super em alta na decoração, ainda mais sendo aquelas bem trabalhadas, cheias de informação, com vários detalhes, com formatos diferentes, rasgos diferentes. Mas justamente esse excesso de informação acabou sendo um ponto negativo pra elas. Pois elas acabavam trazendo realmente muita informação pra decoração de um ambiente. E na maioria das vezes, ainda deixando o ambiente mal iluminado. Além de um outro fator, que é a questão da manutenção delas no dia a dia, justamente por esses formatos diferentes, esses rasgos diferentes no teto, acabarem ali acumulando um pouquinho a mais de poeira. E uma opção mais interessante, que também tá super em alta, pra fazer, né, essa substituição das sancas de gesso, são as tabicas, que proporcionam pro ambiente um visual mais elegante, um acabamento também mais uniforme, mais slim e também atemporal. E com as tabicas, vocês também conseguem trabalhar a iluminação com vários efeitos. Elas têm também esse deslocamento, né, do forro da parede, aonde vocês conseguem colocar um perfil ali de LED, pra trazer uma iluminação mais conceitual pro ambiente. Vocês também conseguem utilizar spots e uma iluminação também mais direcionada, mais focada pra esse ambiente. Então vocês conseguem trabalhar tanto a iluminação de uma forma melhor e mais adequada, quanto também agregar aí realmente mais elegância pra sua decoração e permitir que ela também seja mais atemporal. A segunda decoração, que também não está mais em alta, são as cores vivas e vibrantes nas paredes. Muitas vezes nós queremos trazer um diferencial pra decoração das nossas paredes, trazer ali uma parede de destaque no ambiente, e muitas vezes nós associamos esse destaque a uma cor viva, uma cor forte, bem chamativa nessa parede. Mas um erro muito comum é você não pesquisar qual é o efeito que essa cor pode causar nesse ambiente. As cores vivas e vibrantes, elas podem acabar sendo cansativas com o passar do tempo, acabar causando ali uma sensação de agitação também dentro desse ambiente, e acabar também chamando atenção demais, e sendo difícil de você harmonizar com outras cores dentro desse ambiente. Então, a primeira dica que eu deixo aqui pra vocês é antes de pintar essa parede, realmente entender qual é o sentido, né? Qual é a sensação que você quer causar dentro desse ambiente com a escolha dessa cor, e optar também por cores que tenham ali um fundo mais acinzentado, que não sejam tão vibrantes. Pois as cores com fundo acinzentado, mesmo que seja uma cor mais escura, caso você se identifique, né? Com cores mais escuras no ambiente, elas vão ser ainda mais fáceis de você combinar com outras decorações, de você harmonizar melhor no ambiente. E essa cor com esse toque mais frio, né? Com esse fundo mais frio, elas também proporcionam uma sensação diferente pro ambiente, conseguindo com que você realmente deixe essa decoração mais harmônica, né? Que ela converse melhor ali no ambiente, e também te cause sensações mais equilibradas. A terceira decoração são os ambientes monocromáticos. Os ambientes monocromáticos também estiveram super em alta na decoração, eram tendência, mas hoje já não são mais. E justamente por serem monocromáticos, eles acabavam realmente trazendo esse efeito, né? De uma decoração mais monótona com o passar do tempo. E também deixando o ambiente sem vida, sem personalidade. Então hoje o que está em alta é você realmente trazer toques de cor pra sua decoração, trazer esse toque de personalidade, de identificação com o seu ambiente. E essas cores não precisam ser como na dica anterior, uma cor muito viva, muito chamativa. Podem ter ali esse fundo mais acinzentado, mais frio, que são cores mais fáceis de harmonizar e de combinar no ambiente. Uma dica também super legal é você definir uma paleta de cores pro seu ambiente, aonde você consiga diversificar essas cores. Então pode ser, por exemplo, uma cartela de três cores, ou cinco cores que você gosta bastante, que tem um contraste ali entre si, e você alternar essas cores dentro do seu ambiente, em vários pontos da sua decoração. E mesmo que você seja uma pessoa mais clean, né, que gosta de algo mais neutro no ambiente, trazer outras cores ou texturas que fujam ali só do branco ou do preto, por exemplo. Então vocês podem trazer toques de cinza, ou cores que tenham esse fundo mais acinzentado. Pode trazer o bege, né, também. Pode também trazer o toque do amadeirado. O amadeirado, além de trazer cor, traz textura pra decoração. E a amadeira também é um item que agrega valor, também que torna o ambiente atemporal, aquece visivelmente o ambiente. Então a amadeira também é um ótimo artifício pra você trazer como cor, como ponto de cor ali, um elemento de destaque pra sua decoração. Você também pode trazer a cor através das plantas. Então as plantas, além de trazer esse toque de cor, que é o verde, ou uma outra planta que tem uma cor ali mais presente também, elas também trazem vida pra decoração. Então são coisas, né, são elementos ali, né, as cores, a madeira, as plantas, que agregam valor pra sua decoração, que deixam o seu ambiente mais humanizado, que você realmente tenha coisas ali, que você se identifica com aquele ambiente. Que seja uma decoração viva e com personalidade. A quarta decoração é o papel de parede de arabesco. Os papéis de parede, eu sou super a favor de você ter na sua decoração. Eu acho que são uma ótima estratégia pra você usar pra decorar a sua parede, pra dar um destaque pra uma parede no ambiente, por exemplo. Mas os papéis de parede de arabesco, eles realmente não estão mais em alta, justamente por acabar trazendo ali muita informação pra decoração. Também é um item que traz muita referência do estilo clássico de decoração, e justamente por isso, acaba sendo difícil de você harmonizar ele com outras informações no ambiente. E também, com o passar do tempo, ele pode inclusive acabar sendo cansativo. Então hoje, existem outras opções no mercado, inclusive opções que se assemelham muito com uma textura natural, que são, por exemplo, os papéis de parede que tem textura de tecido, como o linho, por exemplo. Além de ficarem super elegantes na decoração, serem mais cleans, mais discretos, trazem ali uma textura diferente pra parede, eles são mais fáceis também de combinar e de harmonizar com outros detalhes na decoração. Então são uma ótima solução, e tem cada vez mais opções no mercado. Outra opção também, são os papéis de parede florais, que lembram ali folhas e flores. Existem hoje também padronagens bem bonitas, e que também trazem ali uma referência do design biofílico, que é uma forma de você trazer ali a natureza pra dentro da sua casa. Então existe hoje outras estratégias e formas de você trazer o papel de parede pra sua decoração, sem que fique ali muito cravada uma característica específica, e que fique aí difícil de você realmente trabalhar ela aí, harmonizar aí na sua decoração. E a quinta e última decoração, que também não está mais em alta, são os excessos de linhas retas na decoração. Eu confesso pra vocês que eu sou amante das linhas retas, eu sou super adepta delas na decoração. Eu acho que as linhas mais retas, essas formas mais básicas, elas são mais fáceis de combinar, de harmonizar no ambiente, inclusive de você encaixar mesmo nos espaços. Mas os excessos de linhas retas na decoração, pode acabar causando ali uma decoração mais monótona, e inclusive sóbria, né, pro ambiente. Então hoje, tá em alta, e você realmente saber misturar, né, mesclar as linhas retas com as linhas mais arredondadas, os acabamentos mais curvos, formas ali também mais orgânicas, que tá super em alta na decoração. E justamente porque esses acabamentos mais curvos, mais arredondados, eles trazem pra nossa decoração mais movimento, mais vida, deixam a decoração mais fluida. Então, uma forma de você trazer essas linhas mais curvas e mais arredondadas, são os itens que complementam o seu ambiente. Então, por exemplo, numa mesinha de centro, uma mesinha lateral também, com esse acabamento mais arredondado, mais curvo, nas luminárias também, nos itens também decorativos, como os quadros, vasos decorativos do ambiente. Então tem como você trazer essas linhas mais curvas e mais orgânicas nos detalhes da sua decoração, e detalhes que realmente complementam a sua decoração como um todo. Porque essa mistura de linhas retas e mais curvas e mais orgânicas, além de trazer esse movimento que eu falei, essa decoração mais fluida, ela também deixa a sua decoração mais aconchegante, mais convidativa, e também traz pro ambiente esse ar mais descontraído, sabe? Essa sensação de um ambiente acolhedor. Bom, gente, então essas foram as decorações que já não estão mais em alta, e as soluções também que estão vindo com tudo pra substituir essas que não estão sendo mais tão utilizadas hoje em dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês também concordam com elas, eu vou adorar saber. E, gente, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não esqueçam, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento e já se inscreve aqui, já curte aqui também esse vídeo se você gostou do meu conteúdo. E não deixe de me acompanhar, pois toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho